Estamos aqui com o vencedor do semifinal dos Invocados 4 do tênis. Qual é o seu nome? 11 Sua idade? 21 Qual é a sua profissão? Filiatratividade Você joga tênis há quanto tempo? 7 anos E há quanto tempo você participa do tênis invocado? Entre no final desse ano, setembro, por aí. Qual a sensação de chegar à final do Finals? A final do Finals? É, a final do Finals. Muito bom, muito bom. Foi o primeiro que eu perdi a primeira rodada, né? E qual a perspectiva de jogar com o Wagner? Já ganhei dinheiro, então, confiança lá em cima. Mas é jogo duro, é jogo duro. Jogo duro. Na verdade, segura aí, mas não, vai lá. O grande Ozzy chegou agora no grupo. Eu estou conhecendo o Ozzy há pouco tempo. E o Ozzy tem um jogo bem competitivo, bem legal. Eu quero só que... Vai ser ele e o Wagner, um jogo muito legal. Eu quero só que o Ozzy dê aí um feedback de como foi o primeiro jogo com o Wagner. E realmente, qual é a perspectiva realmente do jogo técnico com ele. Foi cansativo. Foi... Assim, eu acho que eu não aguentaria três sets aí. Eu meio que desisti do segundo para ir para o Super Saiyan Break. Aí, dei sorte. Que é um joguinho realmente muito chato. Quem diria que ele tem 50 anos, né? 54. 54. Quem diria? Valeu, grandioso. Valeu, sucesso. Tchau.